E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E agora mostrar aqui uma função que foi liberada para todo mundo. Antes estava somente para o WhatsApp Beta. As pessoas que utilizam o WhatsApp Beta poderiam utilizar a opção de silenciar para sempre. Mas agora foi liberado para todo mundo que usa as outras versões do WhatsApp. Então se você quer silenciar alguém ou algum grupo para sempre, você pode fazer isso agora no WhatsApp. E isso é uma função bem interessante, apesar de parecer muito radical, muito forte essa decisão. Mas eu acho que é muito interessante, porque às vezes nós participamos de vários e vários grupos. E nesses grupos o pessoal conversa o dia inteiro. Então não dá para você poder ficar toda hora recebendo notificação daquelas solicitações que eles estão fazendo. Então é interessante realmente você silenciar para sempre. E agora que foi liberado, ficou bem interessante, fica no mesmo local, nos três pontinhos. Aqui em silenciar notificações, você tem uma opção de silenciar para sempre. Então quando você clica em ok, vai estar silenciado esse grupo e você não vai ficar recebendo notificações. Caso você queira alterar, você pode reativar as notificações. E se precisar silenciar, por exemplo, só por oito horas, uma semana. Então você pode fazer isso também. Então ficou melhor na minha opinião, porque eu não gosto muito de ficar ouvindo notificações o tempo inteiro. Então toda hora vem uma notificação nova, toda hora o telefone é pitando. Então eu acho mais interessante essa opção de silenciar. E na hora que eu quiser eu vou lá e passo e vejo as notificações. Porque eu sei que geralmente são grupos que eu vou ver. Ou tem grupos também que a gente não tem como sair, que é grupo de família. E você precisa realmente estar com ele silenciado, porque o pessoal conversa o dia inteiro. Mas você não pode sair, já que é um grupo da família e tal. Então você silenciando para sempre é melhor. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. E muito obrigado, valeu e espero você no próximo vídeo. Até mais!